Dá pra colocar o lançador dentro desse ônibus Vou jogar dentro da arena com toda a minha força Bela jogada, meu! Fala, galera! Tudo bem? Eu sou o Indrigo Eu sou o Miguel E você está assistindo a Família Bigo Hoje nós vamos testar o Infinitinado Super Whisker É isso mesmo Ele é muito legal É muito forte, né? Claro É de todas as minhas vidas são fortes Vocês podem ver que esse Beyblade Quer dizer, esse lançador Dá pra colocar o lançador dentro desse ônibus Bora! Bota como ficou, deixa eu ver Nossa, dá! E olha o tamanho dessa corda Dá pra girar muito forte, né? E olha o tamanho do Infinitinado normal Uma coisa bem legal desse Infinitinado Que ele vê um gancho aqui embaixo Onde você pode girar normal Que nós vamos fazer Ou A gente vai colocar uma linha aqui E ele vai girar De ponta cabeça É um gancho como se fosse do Capitão Gancho Certo? Né? Mas às vezes ele cai, né? Ah, mas acontece, né? E às vezes ele toca de pé Isso Aqui Eu vou girar aqui na mesa Nossa, esse bom tá muito fácil, Miguel Que prática, né? Veio da primeira vez que eu vi meus amigos na escola A brinca de Beyblade Aí eu comprei Os que eu mais comprei foi de água Tinha lavado Mas aí eu perdi E agora só tem um Vamos lá Gira aí pra gente ver, Miguel Mas tem que ser reto E esse é o gancho? Uhum O Glebre gira mais rápido que o gancho Vou jogar dentro da arena Em toda a minha força Infeliz de nada Bela jogada, meu Ai, agora a foto tá rodando mais rápido É porque eu joguei mais forte do que aquela Porque na arena tem bastante espaço Porque dá pra cá Aí a chama que pode cair Aí não fico com tanta força Tá fazendo um voo Olha o silêncio É porque tá no lugar que tá Girou muito bem Eu gostei desse gancho, hein? Olha E depois eu vou mostrar pra vocês Ele girando de ponta cabeça Boa Agora vamos fazer a outra maneira que tem De usar o gancho Ops Opa Vai lá Tomara que dê certo, hein, Miguel? Assim também dá Assim também dá? Vamos lá Uou Ó Aí vai batendo no Beyblade, ó Ei, a gente pode fazer o G20 agora, né? Agora vamos ver o poder de destruição do Infinity Nado Ponta e Gancho Certo? Então eu vou girar isso daqui dentro da arena E logo depois vamos testar o Infinity Nado Vamo ver Vamo ser É, até que foi boa, hein, pessoal? É uma outra maneira de destruir De batalhar, né? Gostaram? Se você gosta de Infinity Nado Dá um like Não esqueça de me apertar o botão aqui embaixo Que tem aqui embaixo E não esqueça de compartilhar com seus amigos Uhul Tchau 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 Tchau